Você sabia que Santa Rosa de Lima chamava-se Isabel Flores e Oliva, sua mãe? Passa a chamá-la de rosa ao perceber que enquanto crescia, seu rosto ficava rosado e era de grande beleza. São Turívio de Mogroveiro, então arcebispo de Lima, após lhe conferir o sacramento de confirmação em 1597, coloca definitivamente o nome de Rosa, ao qual é conhecida até hoje. Ela é a primeira santa da América Latina e antes de ser canonizada em 1671 pelo Papa Clemente X, foi proclamada padroeira do Peru em 1669, do Novo Mundo e das Filipinas em 1670. Ao visitar o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, o visitante poderá ver uma imaginária de Santa Rosa de Lima, datada do século XVII, que foi trazida para Cuiabá por Bandeirantes e provém da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. O que torna essa peça singular e talvez única é a forma como a caracterizaram, seus traços primitivista, latino, jovem e quase infantis, de cabelo comprido, castanho e ondulado, jogados para trás, nos dando acesso ao seu rosto, olhos castanhos feitos em vidro e o nariz afilado, tendo as sobrancelhas finas e levemente arqueadas. Sempre representada usando um manto preto e túnica branca, nesta peça ela se difere a usar uma túnica clara e comprida, com adornos fitomorfos e policromados em dourado, com frisos da mesma coloração. Sob a mesma está um manto de coloração azul e forro vermelho, que envolve suas costas e cruza seu corpo recaindo no braço esquerdo, não possuindo adornos, exceto pelos frisos endourados do seu arremate. Outra curiosidade importante é que é sempre representada com um terço de rosas em sua mão esquerda, mas nesta peça, suas mãos estão voltadas para cima e são desproporcionais ao seu corpo, assim como seus pés. Esse foi mais um Você Sabia? Não se esqueça de deixar o seu like, comentário no vídeo e se inscrever no nosso canal. Tchau!